Salve, salve, freguesia! Tudo bem? Aqui é o Juliano Pozatti, começando mais uma aula do nosso curso Mediunidade com Autonomia. Talvez o primeiro curso da história da internet, da história do espiritualismo, completamente online, 100% gratuito. Eu não aguento esses gurus de marketing, mano, eu já, é muito, eu me sinto um idiota quando aparece uma propaganda com o sujeito e fala assim, Participe desse evento, 100% online, 100% gratuito. Graçado, minha culpa, já usei essa fala no passado, né? Nunca diga dessa água não beber isso. Mas realmente, como tá difícil a gente encontrar coisas relevantes na internet hoje em dia. Isso se deve, claro, a uma perda de referência, eu acredito. Nós perdemos um referencial de qualidade e estamos preferindo um referencial de quantidade. Queremos mais, 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 100% do tempo. E isso, claro, não tem o menor perigo de dar certo, como diz um amigo meu. Nós perdemos o referencial de qualidade, o que é a qualidade de ser humano. E é muito isso que nós vamos falar na aula de hoje com o tema equipagem mediúnica. Nós vamos perceber que aquilo que equipa mediunicamente os integrantes daquele grupo não é exatamente aparelhos ou coisa e tal. E, claro, o André Luiz está usando psicoscópio, como nós vimos na última aula. Mas é muito mais do que isso. O que realmente equipa e traz autoridade moral e espiritual são os valores que aqueles integrantes são capazes de viver. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Vem comigo! Vem comigo! Tudo bem! Estudo de hoje nós vamos abordar as páginas de 27 a 34 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E eu faço sempre aqui orientação, você faz uma pausa agora, lê das páginas 27 a 34. Você tem aquela versão que eu tenho, né? Que é aquele sujeito andando na plantação de trigo na capa da febre. O Gui vai fazer ela aparecer aí a qualquer momento. Agora, se você não tem essa versão, de repente você baixou um PDF online, você vai para o capítulo Equipagem Mediúnica. Tem um capítulo chamado Equipagem Mediúnica e é esse capítulo que a gente vai ver. O André Luiz geralmente faz uns capítulos de 3, 4 páginas, bem rapidinho, bem interessante para não chegar a perder o interesse do interlocutor. E é legal que nesse capítulo, o André Luiz, ele meio, vamos dizer, a equipe espiritual ali, André Luiz, Hilário e Aulus, eles meio que levantam a capivara dos integrantes do Grupo Mediúnico, né? E para vocês que são alunos nossos de Portugal, eu falei, acho, numa aula já, mas levantar a capivara significa puxar uma ficha do cara, né? É uma expressão policial aqui no Brasil. Levanta a capivara desse sujeito, diz o delegado. E aí, então, levantam toda a ficha de antecedentes criminais e fichas de crédito e tudo mais. Quer dizer, faz um dossiê, traz um dossiê daquele cara que está sendo investigado. A brincadeira é mais ou menos essa. O André Luiz manda levantar a capivara de toda aquela equipe mediúnica. E ele, com o psicoscópio, começa a olhar e começam a discorrer sobre a personalidade de cada um daqueles integrantes da equipe. Nós já vimos numa aula passada e é muito bom reafirmar sempre. O estudo da personalidade está intimamente ligado ao estudo da mediunidade. Por quê? Porque a base da mediunidade é a mente, que também é o centro de manifestação da personalidade. Logo, você pode auferir a qualidade mediúnica de certas pessoas a partir da sua personalidade. Então, uma pessoa muito hiperativa, talvez tenha dificuldades, por exemplo, para se desdobrar. Talvez seja inquieta demais para ter um desdobramento. Mas ela talvez seja uma excelente médium de cura, ela tenha uma energia vital muito forte em si. Ou talvez aquela pessoa mais serena desdobre muito mais fácil. Passa pela personalidade de cada um de nós a expressão mediúnica que nós vamos desenvolver com mais propriedade. Isso é interessante e fica claro nesse capítulo. Porque nós vamos percebendo que o que eles começam a analisar de cada membro é justamente os elementos próprios a cada personalidade. Veja o slide comigo. Primeiro, o Raul Silva. O Raul Silva é um dos chefões dessa casa, um dos líderes desse grupo. A quem, inclusive, o espírito do Clementino mentora. Então, é interessante observar. Ele consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Então, olha que coisa bacana. Onda de compreensão e boa vontade. É um traço da liderança do Raul. Entende? Ele compreende, ele tem boa vontade e isso tudo faz com que haja um equilíbrio entre o grupo. Ou seja, as pessoas em geral vêm na liderança, vêm naquele que está à frente, um ponto de apoio. Não é que ele está no centro de tudo e tudo orbita. Não. Acontece que a característica da sua personalidade, que é a compreensão e a boa vontade, acaba fazendo com que o grupo gire. Não é? Com que a roda vire nesse grupo. Instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhes identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Ou seja, esse equilíbrio que ele gera, essa coisa harmônica que ele proporciona ao grupo, também se reflete no contato com os espíritos. Então uma pessoa mais equilibrada, mais serena, mais resolvida, diga-se de passagem, consegue refletir melhor as ideias do plano espiritual. Porque a pessoa em desequilíbrio emocional, e tem, já enfatizei isso, mas procure aqui no Círculo, no nosso canal, as aulas de inteligência emocional com a Simone Abate. São duas. Veja, veja a segunda aula sobre dicas de como equilibrar a sua saúde emocional. Porque a pessoa que não consegue ter uma inteligência emocional, não consegue ter o domínio, a identificação daquilo que sente, o domínio daquilo que sente, vai ser um péssimo médium. Um péssimo médium. Por quê? Porque vai refletir de forma distorcida aquilo que está chegando. Aí a famosa confusão, o mentor fala melancolia profunda, o médium diz melancia na bunda. Entende? Fica confuso. Por quê? Porque a gente consegue espelhar aquilo que está em nós. Então quanto mais, lembra daquela imagem do lago, quanto mais sereno o lago, isso não tem a ver com uma vida sossegada, uma vida no Tibete, não é isso. Tem a ver com o estado emocional equilibrado e sereno. Porque a vida, a vida é conflito, a vida é bagunça, a vida é correria para todo mundo. Não espera que você vai lá para o Tibete e vai ficar lá de boa, tranquilo, para receber o mentor. Não é isso. Mas a serenidade interior, inteligência emocional. Ai, mas a esposa, mas eu não consigo não passar raiva. Mas você vai passar. Toda vez que você tentar não passar raiva, você já vai passar raiva só de tentar não passar raiva. Normal. A questão é identificar. Puxa, eu estou passando raiva. Primeiro, assume, né? Beleza, reconheço, estou passando raiva. O que eu posso fazer? Olha as aulas lá de inteligência emocional. A questão é, o domínio da inteligência emocional é essencial para refletir as ideias do plano espiritual de uma maneira clara. Cada vez mais clara e objetiva. E nós vamos ver isso mais para frente nas próximas aulas. Vamos ver a capivara do próximo aqui. Eugênia. Eugênia. Intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Então, a Eugênia, ela é uma médium de incorporação. Nós vamos ver nas próximas aulas. Ela tem essa vantagem de ficar consciente, né? Ou seja, cada vez mais essa mediunidade consciente é bem valorizada pelo plano espiritual. E por que é valorizada? Eu tinha um pouco de bronca disso no começo. Não bronca, né? Imagina aí, quem sou eu para ter bronca com a equipe espiritual? Mentira, tinha bronca sim. Tinha bronca, falava assim. Não é justo. Seria muito mais fácil se eu apagasse completamente, se eles dominassem meu corpo, alguém ficasse gravando e depois eu assistisse. Porque eu ia ter certeza que não fui eu que falei, que escrevi, que pensei aquelas coisas, né? Seria uma vantagem. Mas, e nós tivemos muitos médiums assim no passado, histórias extraordinárias de médiums que ficavam completamente inconscientes durante o trânsito mediúnico. Perdiam a consciência, o espírito assumia completamente e depois eles não se lembravam de absolutamente nada do que disseram. Tem aquele semiconsciente que perde o controle um pouco daquilo que está acontecendo, mas ele, eu costumo descrever assim, a gente se sente sentado no banco de trás do carro da nossa própria mente. Alguém senta e assume o volante, mas você está ali olhando, vendo tudo o que está acontecendo. É um pouco o caso da Eugênia, né? Ela fica ali naquele estado onde ela dá a passagem para o espírito, mas ela fica ali observando, né? Nas próximas aulas vai inclusive, quando a gente estudar psicofonia, é o caso dela que nós vamos entrar. E tem aquele que fica completamente consciente, que praticamente repete aquilo que recebe telepaticamente dos espíritos, né? Então, ouve e repete, não chega a ficar semiconsciente. São três modalidades diferentes. Antigamente, então, tinha o inconsciente, médium inconsciente, ele perdia completamente a consciência, dava passagem completa ao espírito e, quando voltava, ele tinha que ser informado sobre aquilo que os espíritos passaram através dele. Inconsciente. O semiconsciente, a sensação que tem é que está sentado no banco de trás da própria mente e alguém está ali no volante. Mas você está vendo, você está ciente do que está acontecendo, você está consciente do ambiente. E, ao mesmo tempo, existe uma sutil perda de controle, mas é uma perda de controle consentida, né? Eu sento espontaneamente no banco de trás de mim mesmo para que o espírito assuma. E aí fale, não é? E nós vamos estudar isso bastante em psicofonia. Está chegando lá, a karma. E tem aquele médium totalmente consciente, ou seja, ele não perde em nenhum momento o controle. Ele praticamente recebe a mensagem e a reproduz conscientemente, tá bem? A reproduz conscientemente. O que que chama atenção na Eugênia? Intuição clara. Intuição clara, ou seja, ela é uma mulher dócil aos movimentos do espírito. Isso é intuição. O que que é intuição? Intuição é você ser dócil aos movimentos do espírito. Ao movimento da espiritualidade. Ter a sensibilidade como uma porta de estímulo para o movimento, para a atitude, para a ação. Então, aquela pessoa que sente uma vontade involuntária de ligar para um amigo no meio da noite, ela liga. E aí, quando liga, descobre que o amigo estava lá, numa situação ruim, estava tendo pensamentos suicídicos, ou estava numa tristeza profunda, clamando que alguém o socorresse, percebe? Ela é dócil. Ela sente o impulso e faz. Sente o impulso, uma vontade meio que involuntária de comprar um pão de mel para o posate. Então, ela passa numa padaria, compra aquele pão de mel com coberturinha de chocolate, aquele recheio de doce de leite urubai lindo. E traz para o posate sempre bem-vindo. Só que não é só a intuição, claro. Aliada à distinção moral. E aqui existe uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês se recordam, mas no livro dos Atos dos Apóstolos, existe uma passagem chamada Os Exorcistas Judeus. Então, acontece que tem um homem que está, na linguagem dos Atos dos Apóstolos, possuído por vários demônios. Ele está num processo de obsidiação. Ele está sendo obsidiado. Ou seja, ele está sub-influência de espíritos que estão querendo se vingar dele, que assumem o controle sobre a sua voz, sobre o seu campo motor. Ele já não tem controle. Então, ele é tido como um possuído. Ali, para aquela comunidade. Que ainda não entendia exatamente os aspectos espirituais na sua plenitude. Então, identificavam simplesmente como uma ação do demônio. Acontece que muita gente tenta ir libertar aquele homem daquela opressão espiritual. E ninguém consegue. Até que chegam um grupo de judeus. E diz assim para o espírito que ocupa, que está dominando aquele coitado. Diz assim. Em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo Apóstolo prega, nós mandamos que você vá embora. Eles ouviram falar que havia uma eficácia em dar ordens usando a autoridade do nome de Jesus. Então, eles chegam e dizem. Em nome de Jesus Cristo, a quem o Paulo Apóstolo prega, nós ordenamos que você saia. O espírito vira para eles e fala assim. Olha, Jesus nós conhecemos. Paulo, a gente também sabe quem é. E vocês são quem? Vocês são os famosos quem? Eles ficaram tão constrangidos. Esse espírito deu-lhes um cacete. Que eles saíram rasgados dali. Rasgados dali. E Lucas registra isso justamente para falar de distinção moral. Não adianta você com a boca usar a autoridade do nome de Jesus. Não é palavra mágica. Não é feitiço. Ai, em nome de Jesus faça isso. Em nome de Jesus faça aquilo. E eles ainda foram piores. Em nome de Jesus que o Paulo prega. Em nome de Jesus que o Paulo prega. Jesus a gente conhece. Paulo, a gente sabe quem é. E vocês são os famosos quem? Lembra do hálito mental que a gente falou nas outras aulas? O hálito da mente? Atitudes impregnam o nosso campo. São essas atitudes que impregnam o nosso campo. Que constituem a distinção moral. A autoridade espiritual. Não adianta você simplesmente querer chegar causando numa reunião mediúnica de desobsessão. Não adianta. Porque olha, eu já vi coisas assim, entre aspas, extraordinárias acontecendo nessas reuniões. Do espírito começar a falar da vida de todo mundo que estava ali tentando mandar ele para fora. E daí você fala, ixi Maria. Falar. Falar aquelas coisas que a gente faz fechadinha assim em quatro paredes. Por quê? Porque a espiritualidade sabe. O hálito mental se transpira. Entende? As atitudes que nós tomamos são conhecidas no plano espiritual. Nós, na última aula, nós passamos por uma... Na penúltima aula, nós passamos por um pensamento assim. Somos atraídos pelos espíritos e atraímos espíritos para nós também. Ou seja, corre na espiritualidade a tua fama. Quem é você no plano espiritual? Que tipo de comentário está se fazendo na boca miúda no jornal da espiritualidade sobre você? Que tipo de coisa que se retratam? São as suas atitudes morais? É a sua coragem para enfrentar os seus medos? É a sua dedicação a tentar ser cada vez mais uma pessoa melhor? É a sua sinceridade, a sua autenticidade, mesmo a sua vulnerabilidade? Ou corre no plano espiritual que você é uma pessoa de fachada? Que por trás da fachada tem um monte de treta? Claro, minha gente, todos nós temos ainda as nossas sombras, as questões que nós estamos tratando. Mas que tipo de atitude nós temos, inclusive, diante das nossas sombras? Porque isso é o que conota a distinção moral. Uma coisa é eu ter as minhas sombras, eu assumir que eu tenho essas sombras. E eu começar a trabalhar com elas e conversar e entender o que é que esses conflitos... Qual é a pedagogia desses conflitos para a minha vida? Outra coisa é eu negar essas sombras. E vender uma postura de pessoa altiva, concreta, certa, irrepreensível. Isso é uma fachada. Isso é uma fraude moral. É uma fraude moral. Então nós estamos fraudando a nossa moral? Isso é o que nós temos que nos perguntar. Porque nós, ao entrar nos domínios da mediunidade, ao entrar nos domínios da espiritualidade, cai por terra a fachada social que nós criamos para tentar ser aceitos e ser amados. Ao entrar nos domínios da espiritualidade, ao entrar nos domínios da mediunidade, essa sua máscara, essa sua persona pública boazinha, cai por terra. Não adianta ir fantasiado de gente decente para o trabalho espiritual, porque você vai levar um cacete como aqueles exorcistas judeus. Não é o nome de Jesus. Não é ordenar em nome de Jesus que faz com que a fala tenha autoridade espiritual. O que coloca a autoridade espiritual numa fala é a vivência da proposta de mundo de Jesus. É diferente. É a vivência da proposta de reino. É a vivência da nova constituição que há de reger o planeta de regeneração. E essa constituição foi lavrada no sermão da montanha. É essa vivência dia a dia que, conscientes das nossas limitações, dos nossos desafios e da nossa atual configuração de consciência, mas é esta adesão, essa adesão que começa a impregnar o nosso campo com um perfume de novo tempo, de nova terra. Não são pessoas que simplesmente não têm sombras, mas são pessoas que estão bem conscientes das suas sombras. Que saíram já daquele processo de negação para um processo de autenticidade, de vulnerabilidade. Pode parecer estranho, mas como assim, poxa? Ser vulnerável vai me tornar... Vai me dar autoridade espiritual? Vai. Vai. Porque onde abunda a vulnerabilidade, superabunda a graça, é justamente na consciência da nossa vulnerabilidade que nós sabemos e compreendemos que somos uma única família, um único organismo, interdependente, independente dos planetas ou dos planos ou das dimensões que nós estamos. Nós percebemos que somos uma célula de um corpo e que fora desse corpo somos célula morta, somos poeira. Fazemos parte de um único fluxo vital, de um único organismo. Então, essa vulnerabilidade que nasce da autoconsciência, da nossa pequenez, ao mesmo tempo também pare em nós a consciência da nossa grandeza enquanto corpo, enquanto organismo vivo, multidimensional. Então, são coisas interessantes que se abrem para nós nesse capítulo aqui. Aí vai para o Antônio Castro. Antônio Castro, eu achei que o André Luiz deu uma zoada nele, né? Porque a primeira descrição do Antônio Castro, moço bem-intencionado. A hora que falou moço bem-intencionado, eu logo pensei, Antônio não pega ninguém, né? É moço bem-intencionado. De boa intenção. Inferno está cheio, André Luiz. Pô, como você fala isso do moço? Mas o moço era bem-intencionado. Desdobra-se com facilidade. Olha que coisa interessante. Ele sai do corpo dele com facilidade e transita no plano espiritual. Mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Mais uma vez. Mediunidade por si só não basta. Criatura vai não saber o que é até quando, percebe? Precisa estudar para saber o que está acontecendo. É tão simples quanto isso. Não tem segredo. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Então veja que ele fala assim, ó, o cara é bom. Um menino bem-intencionado. Desdobra com facilidade. Uma beleza. Só que ainda é uma anta. É uma anta. É um ignorante ainda. Então não serve de nada. Não adianta. Médio ignorante não serve de nada. Vocês lembram do RH do Napoleão Bonaparte? É uma história boa essa. Diz que o Napoleão Bonaparte tinha quatro parâmetros na hora de fazer o processo seletivo do exército dele. Era assim. Ele classificava os médiuns, os médiuns não, os soldados em burro com iniciativa, burro sem iniciativa, inteligente com iniciativa e inteligente sem iniciativa. Então os inteligentes com iniciativa, ele colocava nos cargos de generais. Porque eram pessoas sagazes, tinham iniciativa, buscavam conhecimento. Então eram pessoas ideais para bolar estratégias. Inteligentes com iniciativa generais. Os inteligentes, mas sem iniciativa, ele colocava como coronéis, como capitães, abaixo dos generais, majores. Então aqueles que eram inteligentes com iniciativa, mandavam naqueles que eram inteligentes sem iniciativa. Eles não tinham iniciativa, mas tinham inteligência para fazer acontecer. Os burros sem iniciativa, Napoleão colocava lá na linha de frente do exército. Na linha de frente, porque alguém precisa morrer primeiro. Então ele pegava, é burro sem iniciativa, bota na linha de frente, porque se morrer não vai ser grande prejuízo. E os burros com iniciativa? Os burros com iniciativa, Napoleão mandava para casa, porque não tem nada pior do que você ter no seu exército um burro com iniciativa. É uma história interessante essa. É uma história bem interessante. E nós temos que nos perguntar, será que nós não estamos sendo os burros com iniciativa? Aqueles que cismam o que pensam, mas não pensaram? Precisamos de estudo. E experiência. Isso que é bem interessante. À medida em que o grande segredo para confiar na sua jornada mediúnica, nas suas experiências mediúnicas, é o que nós trabalhamos muito profundamente no curso de exoconsciência do círculo. É um conceito chamado consistência ao longo do tempo. Se você não observa a sua consistência ao longo do tempo, ou seja, se você não toma posse de mais amplas experiências, você nunca vai se sentir seguro a respeito das suas vivências mediúnicas. É preciso um dia atrás do outro. Não adianta você achar que você vai dormir hoje depois dessa aula e amanhã você vai acordar médium. E mesmo que você já tenha um aparelho físico de mediunidade ostensivo, uma mediunidade latente, gritante em você, não adianta você achar que amanhã você vai estar com certeza de tudo, tudo vai ser lindo, o Espírito vai aparecer materializado e nítido na tua frente. Não é assim. Por quê? Porque é justamente o conflito a porta da pedagogia para o nosso Espírito. O conflito, a dúvida, a confrontação, o contraste são a pedagogia do universo para o nosso Espírito, para que o nosso Espírito aprenda. E como é que você supera o conflito? Com consistência ao longo do tempo. Olhando para ele todos os dias. Se certificando todos os dias do que acontece. É interessante. O negócio é bonito. Aí vem a irmã Celina. E essa tem uma capivara boa também. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a quem não se rendeu. Olha que bacana. Mais para frente o texto fala assim que ela sofria assédio de compactas legiões de ignorância e miséria. Eu achei interessante o André Luiz tentando amenizar. Assédio de compactas legiões. Compacta legião. Por uma legião era um agrupamento de pelo menos 3 mil homens na Roma Antiga. Então a compacta legião vai ser o que? Uns mil espíritos atormentando a mulher? Você já pensou um troço desse? Ela sofreu uma perseguição forte. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. Transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas assimilando elevadas correntes mentais com que se faz menos acessível as forças da sombra. Tão simples quanto isso. Quanto mais nós elevamos a nossa adesão a valores superiores mais nós impregnamos o nosso espírito desses valores. quanto mais as nossas atitudes práticas traduzem esses valores e os executam em forma de virtude na nossa vida mais inacessível nós somos as forças da ignorância. Então você está com medo que apareça um espírito assim desses infernais um desses gênios infernais na sua casa? É bom que você tenha medo mesmo. porque veja bem se você tem medo significa que as suas atitudes ainda estão muito distantes do ideal ainda as suas atitudes estão muito próximas desses gênios infernais. Agora à medida em que você se associa com os valores do reino com os valores da nova terra do novo mundo à medida em que você pega esses valores e traduz em atitudes práticas para a tua vida que você desenvolve uma certa resiliência no sentido de fidelidade a esses valores à medida em que você faz com que esses valores sejam inegociáveis na sua vida você não tem o que temer você não tem que ter medo por quê? porque o teu a própria atitude mental já te coloca de forma inacessível a essas forças e aí entra claro o vigiar e orar porque também é uma treta e já está tudo de novo e é isso aí e faz parte não tem não tem não tem muito segredo nisso mas o fato é que não há muito o que temer entende? não há muito o que temer para a gente superar o nosso medo de mediunidade de espiritualidade a gente precisa esquecer um pouco filme de terror porque filme de terror Deus está dormindo ele está muito é ausente não existe qualquer força de bem é sempre uma desgraceira é sempre um medo as pessoas são sempre reféns do mal e por mais que haja casos haja casos onde as pessoas acabem estando nessa posição de serem reféns dessas forças nós precisamos é nos alinhar com forças superiores com ideais superiores com atitudes superiores isso é o que blinda a gente não é água benta não é incenso não é palo santo não é queimar erva queimar fumo queimar um monte de coisa você pode queimar tudo o que você quiser na vida né? tudo o que você quiser na vida se você continuar tendo uma atitude merda uma atitude ruim uma atitude egoísta você só está mano defumando você e os obsessores que acompanham não muda desculpa não muda incenso por si só não resolve água benta por si só não resolve sal grosso alho palo santo nada disso resolve se você continuar sendo um ser humaninho nojentinho não resolve melhor que você queimasse o egoísmo melhor que você queimasse a sua falta de solidariedade melhor que você queimasse o seu narcisismo melhor que você queimasse as mágoas que populam o seu coração melhor que você queimasse essas coisas aí sim você vai ficar cada vez mais inacessível as forças das trevas as forças opositoras as forças ignorantes é melhor que você queime isso que você queime a sua inveja que você queime a sua língua cumprida caluniadora que você queime a sua maledicência que você queime a sua maldade isso precisa queimar e isso espanta os espíritos opositores não é palo santo o palo santo ele é uma representação né você pode usar aquilo e aquilo pode trazer uma vibração pode te inspirar coisas boas e nesse sentido vai ser muito útil agora queimar o palo santo bravejando e amaldiçoando não vai resolver coisa nenhuma não é vamos lá para a próxima ai fala nisso depois da selina aí vem a capivara psicoscópica né porque aí eles só estavam ali falando o aulis deu uma uma passada assim uma fichada em toda a turma né aí vai o o o André Luiz com o psicoscópio ele vai puxar os dados pelo psicoscópio e aí ele olha para a selina ele observa o que emanações fluídicas de bondade e compreensão fé e bom ânimo esse é o equipamento essa é a equipagem mediúnica a gente assim existem claro equipamentos no plano espiritual o próprio psicoscópio é uma prova disso existem chips existem coisas equipamentos que são muitas vezes acoplados ao perispírito existe e nós vamos passar por tudo isso aqui mas o principal equipamento a principal equipagem são atitudes de valor atitudes de valor que valor é esse os valores conectados a proposta de novo mundo a proposta da nova terra a proposta do chamado reino de Deus essa é a verdadeira equipagem percebe? então para de viajar perguntando se você está chipado se você tem equipamento se você tem ai é funil na cabeça asa nas costas equipamento para psicografia nos braços e não sei mais o que e chip e capacitor e resistência para com essa linguagem qual é a sua verdadeira equipagem mediúnica? não eu tenho exercitado a compreensão eu tenho exercitado a harmonia eu tenho exercitado o senso prático na resolução dos conflitos eu tenho liberado as minhas mágoas para dar espaço a compaixão a empatia isso é equipagem mediúnica isso é o verdadeiro equipamento isso é uma linguagem figurada percebe? uma linguagem figurada essa é a verdadeira equipagem mediúnica olha aqui os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais a tensão entre os homens o que o André Luiz está colocando aqui é que a qualidade desses valores desses princípios mentais que populam a pauta dos nossos pensamentos isso é mensurável isso pode ser medido o que significa que isso afeta a disposição energética do quântum energético da nossa mente e se os princípios mentais se os valores com os quais nós nos associamos afetam o quântum mental de energia o quântum energético do nosso ser significa minha gente que eles são o verdadeiro equipamento eles são a verdadeira representação daquilo que nos constitui da nossa armadura aliás estou preparando sobre isso uma aula e muito em breve sobre a armadura espiritual baseada na carta de Paulo os Efésios muito interessante a simbologia porque conversa com essa equipagem mediúnica conversa com essa ideia de que a nossa verdadeira força o nosso verdadeiro poder está conectado com os valores que nós escolhemos viver não tem a ver se você reza todo dia não tem a ver se você vai pro centro todo dia se você vai pra igreja todo dia não tem a ver com repetição tem a ver com espontânea adesão aos valores aí é outra história aí é outra história uma ficha psicoscópica sobretudo determina a natureza dos nossos pensamentos veja ele tira a ficha psicoscópica pra medir qualificar a natureza dos pensamentos o que que é natural o que que é espontâneo nessa pessoa o que que ela já conseguiu trabalhar refinar perfeiçoar e o que que ainda tá desequilibrado é isso que a ficha psicoscópica traz percebe medir a natureza dos pensamentos a verdadeira equipagem mediúnica está conectada à natureza dos pensamentos eu lembro quando eu era moleque eu fazia parte de um plantão de oração na cidade onde os piores casos iam pra esse plantão de oração e havia uma senhora eu perdi o contato com ela dona Eurídice era uma senhora muito simples muito amorosa muito maravilhosa preta que nem essa blusa preta que nem essa blusa uma coisa eu tenho um amor por essa por essa configuração de ser humano e a dona Eurídice tinha uma autoridade espiritual fruto dos valores que ela defendia daquilo que ela acreditava que era interessante demais demais às vezes vinham pessoas em obsessão e os espíritos começavam a resmungar e começavam a xingar todo mundo que tava ali trabalhando com eles e a hora que essa mulher entrava ou chegava no prédio eles começavam a gritar eles nem tinham visto ela ainda eles começavam a gritar e de maneira escarnecida dela tipo tira essa velha preta daqui ela era literalmente uma preta velha tira essa velha preta daqui eu odeio essa mulher eu não suporto essa mulher e ela chegava olhava e não sei o que e falava assim chega chega era um chega dela e ó baixavam a bola porque a autoridade vinha desse princípio mental que impregnava o campo dela eles sabiam com quem estavam lidando essa essa adesão que o nosso plano mental faz aos valores do evangelho aos valores do novo mundo da nova terra isso impregna o nosso hálito e isso é sentido as pessoas o plano espiritual sente isso quando se chega sente isso isso não é pra gente ficar se gabar é simplesmente pra que a gente entenda que no plano espiritual não tem máscara não tem disfarce não tem sepacol ectoplásmico lembra da última aula? não tem sepacol ectoplásmico não disfarça então a autenticidade a vulnerabilidade a espontaneidade a naturalidade e ao mesmo tempo a sinceridade na busca desses valores é o que começa a construir o nosso magnetismo o nosso campo pra que a gente realmente faça um serviço mediúnico interessante útil a todas as esferas e todas as dimensões mas não adianta querer bancar o engraçadinho que vai dar ruim vai dar ruim em todos os processos medianímicos não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente basta nos assucinto exame da vida intracraniana onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico claro a mente é a base de tudo e nós vamos ver isso principalmente quando estudarmos psicofonia consciente daqui duas ou três aulas nós vamos começar a entrar em psicofonia como acontece como fazer como exercitar vocês vão ver que coisa interessante todo o funcionamento dessa máquina de comunicação que é a nossa mente centralizando a atenção através de pequenina lente que a aulas nos estendeu o cérebro da nossa amiga apareceu-nos uma poderosa estação radiofônica reunindo milhares de antenas e condutos resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos a funcionarem como detectores estimulantes transformadores e ampliadores da sensação e da ideia cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes iluminando um firmamento minúsculo isso é o que acontece na nossa mente quando dessa comunicação quando dessa interação multidimensional e a neurociência ainda vai abrir tantos caminhos nesse sentido e nós ainda vamos compreender muito mais nos próximos estudos ainda nós vamos nos aprofundar mais nisso mas é interessante esse próximo slide veja só o assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul epífise é a glândula pineal a glândula endócrina que é do tamanhozinho do mervilha assim que está entre os dois hemisférios bem no meio da nossa cabeça que é a grande responsável pela liberação dos hormônios reações à luz ela sincroniza o nosso organismo com os ciclos do dia e da noite das estações do ano ciclos da lua essa glândula dá o que o que o que falar o que pesquisar tem muito material a esse respeito aqui no canal do círculo é só você colocar glândula pineal muitas muitas informações bastante interessantes para que a gente compreenda que a mediunidade e eu acho que isso é o ponto mais importante não estou pedindo para que você seja um neurocientista só para ser médium não é isso mas é que é importante que você entenda que o seu organismo físico o seu corpo físico é dotado de estruturas e glândulas e coisas físicas órgãos físicos de senso ou percepção que conectam você à multidimensionalidade que são a expressão da sua natureza espiritual e ao mesmo tempo são uma antena receptora captadora dessas informações é importante que você entenda que não se trata de uma postura religiosa ou de uma crença religiosa ou de uma escolha religiosa percebe não é que você vai numa numa cerimônia e o sacerdote vai colocar mão sobre a sua cabeça fazer um sinal na sua testa e a partir daquele dia você foi iniciado em um certo grau da ordem onde você vai ser médium não é algo orgânico físico você nasceu com isso está aí dentro de você queira você ou não peço que é verdade você é médium queira você ou não aceite você ou não diga sim você ou não a questão é o tipo de força que você vai assimilar a partir da resposta que você der a essa realidade e as consequências que isso vai ter sobre o seu organismo sobre a sua vida sobre as questões práticas é isso é orgânico é físico é natural faz parte da natureza humana multidimensional se a gente não compreende isso a gente continua naquele patamar de não sei se acredito nisso e não tem a ver com não sei se acredito nisso a questão é vai usar isso com consciência ou vai continuar inconsciente sem controle vai continuar sendo controlado por essas influências vai controlar essa habilidade ou vai deixar que esse aspecto controle você de forma desgovernada essa que é a pergunta não podemos realizar qualquer estudo das faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade e olha eu digo pra vocês o seguinte das primeiras aulas até tava com uma camiseta assim mostrava meus talentos porque eu estudo isso psicologia de pontos fortes eu sou coach licenciado pela Gallup Instituto nos Estados Unidos que é um estudo dos talentos naturais que são formas como você pensa sente e se comporta naturalmente são padrões naturais e recorrentes na sua forma de pensar sentir e se comportar pensar sentir e agir sabe qual é o mais legal que depois que eu fiz a minha certificação com o Instituto Gallup nos Estados Unidos comecei a me aprofundar nessa questão de estudar talentos naturais essas aptidões esses padrões de comportamento de pensamento de sentimento justamente para desenvolver né psicologia de pontos fortes desenvolver jornadas de autoconhecimento sabe o que começa a perceber e começa a perceber que os talentos naturais ou os aspectos naturais do nosso pensamento comportamento e sentimento estão intimamente ligados com a mediunidade eu comecei a perceber isso por causa do imagina todos os funcionários do círculo fizeram a jornada de autoconhecimento nós fizemos juntos nós somos uma empresa baseada em pontos fortes baseada em talentos naturais a nossa gestão é orientada para isso isso significa que nós valorizamos o que cada um tem de melhor incentivamos o desenvolvimento de cada um do que cada um tem de melhor ao invés da gente ficar investindo nossa força investindo nosso tempo em tentar melhorar aquilo que todo mundo que é ruim né em nós nós investimos o nosso tempo em desenvolver aquilo que é bom ainda mais para se tornar extraordinário e naquilo que nós não somos tão bons nós contamos com a nossa equipe nós contamos uns com os outros porque ninguém precisa ser tudo para todo mundo entende? ninguém precisa as pessoas precisam umas das outras eu não sou tudo para eles eu sou péssimo em relacionamento sou péssimo em empatia harmonia então sou zero à esquerda sou péssimo para resolução de conflitos então não sou eu mas eu tenho pessoas brilhantes na equipe para resolução de conflitos a Fernanda a Graziele são ótimas para resolução de conflitos eu não sou uma pessoa naturalmente positiva eu só sou positivo quando eu tenho todas as possibilidades na minha frente e eu consigo enxergar mas eu tenho a Carol a Carol é extremamente positiva eu não ligo para contexto eu não consigo muito fazer valorizar tanto assim paz não mas a Clarinha valoriza eu sou uma pessoa que tenho as minhas qualidades e a gente investe para desenvolver as minhas qualidades como a gente investe para desenvolver as qualidades de cada pessoa e aí quando você começa a olhar para isso você começa a perceber que essas qualidades da personalidade de cada pessoa mapeada pela psicologia de pontos fortes está intimamente ligada com a forma como aquela pessoa vive a espiritualidade dela por isso que cada um tem o seu jeito de viver a espiritualidade cada um tem a sua forma cada um tem o seu jeito cada um é de um jeito não é igual para todo mundo não é igual para todo mundo porque você é um ser humano único exclusivo único e exclusivo é completamente diferente então a forma como a mediunidade vai acontecer em você vai estar completamente configurada para esse ser único e exclusivo que você é então não dá você precisa estudar inteligência emocional você precisa estudar psicologia de pontos fortes você precisa estudar talentos naturais você precisa estudar comportamento precisa estudar Jung precisa estudar um pouco de Freud um pouco de Piaget você precisa estudar comportamento humano se você quer estudar mediunidade para entender de fato para saber de fato do que você está falando tanto quanto nós ainda não possui plena quitação com o passado agora eles começam a falar da equipe e olha que interessante tanto quanto nós ainda não possui plena quitação com o passado somos vasta região de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio eu achei muito curioso porque o Aulus aqui ele poderia ter aquela postura de mentor santo angelical mas veja tanto quanto nós esse pessoal ainda não possui plena quitação com o passado ou seja está todo mundo devendo na praça filho é um devendo na praça mais do que o outro e está todo mundo trabalhando percebe que a autoridade dele parte da humildade de se ver e se reconhecer vulnerável é vulnerabilidade ele está dizendo meu filho tanto quanto nós se eles derem bobeira caiu se a gente der bobeira a gente cai e não é lá fora não o demônio não está lá fora ele está aqui dentro o inimigo não está lá fora ele está aqui dentro é interessante essa vulnerabilidade essa exposição que o Aulus que o Aulus dá depois ele complementa ainda veja aí no slide 5,4 ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos achamos-nos na condição do solo terrestre que não prescinde do arado protetor ou da inchada prestimosa a fim de produzir ou seja nós temos muito chão que carpia ainda está todo mundo na mesma está todo mundo junto percebe? não tem eu falo eu odeio essa coisa de patamares evolutivos que patamar evolutivo? quando a gente começa a falar patamar evolutivo cara eu usava bastante esse termo depois eu comecei a pegar bronca dele eu falo assim não, patamar evolutivo é um termo ruim porque estabelece que eu estou num degrau e aquele pessoal ali está naquele degrau ali de baixo ruim aquele degrau ali lá percebe? eu não estou em degrau eu não estou acima eu não estou abaixo são configurações conscienciais diferentes cada um de nós vivendo a aula a matéria a disciplina que precisa cada um de nós vivendo a disciplina que precisa para ir à frente para avançar então são não são patamares de consciência diferentes são configurações de consciência diferente e por fim para fechar nossa aula nossas realizações espirituais do presente são pequeninas restas de claridade sobre as pirâmides de sombras do nosso passado é imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arraste é por isso que a tarefa mediúnica examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores não é tão fácil de ser conduzida a bom termo gente é porque está todo mundo na mesma está todo mundo na mesma não tem anjo não tem anjo sem asa percebe? então é um trabalho assim muita cautela muita consciência muita autoconsciência de saber que você não é a última batata a última bolacha recheada do pacote a última batata frita do saco para com isso para com isso porque esse é o caminho mais rápido de levantar e cair à medida em que nós aceitamos a nossa vulnerabilidade vemos o quão frágil é a nossa estrutura evolutiva ainda nós nos colocamos numa situação mais humilde mais vulnerável mais tranquila para que o fluxo passe por nós e para que a gente se veja como dizia o nosso amado Chico Xavier nosso querido Chico Xavier como meros carteiros fazendo o trabalho que tem que ser feito meros operários que fazem o trabalho que precisa ser feito todos os dias com dedicação com esforço sabendo que isso é ainda um bem muito pequeno perto de todo o mal que a gente ainda tem que compensar superar e conciliar dentro de nós a partir da semana que vem nós entramos no trabalho espiritual em si isso significa que nós vamos disponibilizar dentro da do nosso ambiente de estudos lá em circuloescola.com exercícios para desenvolvimento específico de certas habilidades semana que vem a gente fala sobre o serviço mediúnico em si então como é como é que funciona assistência espiritual o que acontece depois a gente vai para a questão de assimilação de correntes mentais psicofonia e aí a gente vai começando a aprofundar para cada aula dessa nós vamos fazendo exercícios específicos dentro da plataforma que vão estar em formato de áudio para que você baixe e ouça onde você quiser quantas vezes você quiser para que você treine isso para que você comece a desenvolver isso de uma maneira tranquila segura e paulatina dentro da sua vida então é importante você entre lá circuloescola.com vai lá estude no círculo vai aparecer lá mediunidade com autonomia é só fazer o seu cadastro você vai ter acesso a esse material numa boa até o final do curso todo o curso vai estar lá à disposição para você além de poder acessar também o ambiente de estudos com os outros alunos tá bem? tchau sempre avante que com essa coisa tão importante nós nos vemos na semana que vem tchau tchau